Salve rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Espero que todos estejam maravilhosamente bem. Gente, eu quero voltar, entrar numa máquina do tempo, vamos fingir, e voltar pro início da temporada passada. Vamos lá, voltamos. Início da temporada passada, o Atlético campeão, o Paraná em se invicto, o Atlético líder do grupo da morte, do grupo da Libertadores ali, um grupo muito difícil, com o Galo, com o Libertar, até com o Alianza Lima, que costuma ser um time chato, o Atlético tinha acabado de eliminar o até então líder do Campeonato Brasileiro, o time sensação naquele momento, no Campeonato Brasileiro, que era o Botafogo, e tudo estava tranquilo em um primeiro semestre, e tudo indicava mais uma temporada muito boa do Atlético. As coisas elas desandaram, acho que isso aí ninguém quer lembrar. O Atlético acabou eliminado das Copas, não fez uma boa reta final de Campeonato Brasileiro. Mas, porém, todavia, naquele momento, que parecia, mesmo a gente não jogando um grande futebol, mas parecia o nosso grande momento da temporada, o Atlético tinha alguns destaques, o Atlético tinha alguns jogadores ali que estavam muito em evidência. Você tinha o Vitor Roque, muito bem, você tinha o Vitor Bueno começando a assumir uma responsabilidade ali no time, até pela queda do Terence. Você tinha, enfim, Bento ali, num papel muito positivo, e você tinha dois jogadores que eram quase que donos do time, assim, que eram verdadeiros protagonistas da equipe, Eric e Fernandinho. O Eric, sendo esse box-to-box, né, um jogador muito consistente defensivamente, que ganhava muitos duelos, e que paralelamente a isso, pisava na área, gerava gols, gerava assistência. Era quase mais um atacante em muitos momentos. E você tinha o Fernandinho, esse ritmista, o jogador criativo, o jogador que chamava a responsabilidade, o jogador que definia o ritmo da partida. Se ia ser mais acelerada, se ia ser mais pausada, o controle do jogo estava na mão do Fernandinho. E os adversários pareciam aceitar esse tipo de cenário. Os adversários pareciam entender que era o Fernandinho que ia dar as regras do jogo. A grande questão é, eram nossos grandes destaques enquanto o Atlético estava bem. Eu, inclusive, lembro de alguns jogos, por exemplo, contra o Flamengo na arena, que a gente ganha de virada gol do Eric, que o Fernandinho dá uma assistência, uma pré-assistência, e o Eric faz o gol da vitória. Era esse o grau de protagonismo, era esse o grau de relevância que esses dois jogadores tinham. Eram jogadores diretamente responsáveis pelo nível que o Atlético entregava, e eram jogadores diretamente responsáveis até pela construção de resultados. Que, se você for parar pra pensar, não é algo comum quando se trata de volante, né? Mas beleza. Eles tiveram uma queda. Eles tiveram uma queda muito brusca conforme a temporada foi passando. Eles tiveram uma queda muito brusca conforme o Atlético foi fracassando ao longo de 2023. As eliminações, não vou falar que passaram por eles, mas a gente já não tinha o Eric naquele nível, principalmente depois do gol contra, no jogo ali contra o Flamengo, que foi num momento que o Atlético estava até pressionando o Flamengo, empurrando o Flamengo pra trás. E surge meio que do nada o gol contra do Eric, e desde então ele fica muito tempo sem entregar o que a gente esperava dele. Ofensivamente até aparecia, ofensivamente até fazia seus golzinhos. Mas defensivamente, era um jogador que começou a ser um arame liso ali, não dava sustentação. Isso foi um dos grandes motivos por a nossa defesa jogar muito exposta ao longo dessa reta final de 2023. E você tinha o Fernandinho, assim, sofrendo algumas lesões, tendo uma queda física, isso diretamente sendo proporcional ali a uma queda técnica. Então o Atlético não viu só a temporada desmoronando. O Atlético viu personagens importantes desse momento muito bom que ele viveu em 2023, entregando muito menos. E, naturalmente, o Atlético caía de desempenho, naturalmente o Atlético entregava menos. Início de 2024, as coisas não mudaram tanto com o Osório. O Eric parecia não estar com a cabeça no clube, mesmo o Atlético prometendo valorizar ele depois que as propostas de Corinthians Internacional chegaram. Aí você teve também a situação do Fernandinho estar com uma dificuldade de se adaptar ao esquema do Osório, assim como a maioria dos jogadores. Mas parece que é com a chegada do Cuca. O grande impacto e as grandes notícias que a gente teve até aqui partem muito de Eric e de Fernandinho. O Eric mais voltado para o lado defensivo, Fernandinho mais voltado para o lado ofensivo. Mas a gente vê o Atlético recuperar dois jogadores que eram vitais para aquele momento de sucesso na temporada passada. E dá para dizer que, nesse momento que o clube vive um momento positivo na temporada, também passa muito por essas duas peças. Fernandinho fazendo gols, dando assistência, sendo esse ritmista, sendo esse protagonista, sendo esse jogador que desequilibra. Porque o Fernandinho, assim, não vive o auge técnico dele. Mas mesmo não vivendo o auge técnico dele, é um jogador desequilibrante. É um jogador desequilibrante no passe. É um jogador desequilibrante nos lançamentos longos. É um jogador desequilibrante nessa questão de dar ritmo ao jogo, de botar as cartas do jogo na mesa. É o Fernandinho responsável por isso. E além de tudo, vem marcando seus golzinhos, né? Por exemplo, na Copa Sul-Americana já são dois gols, gol na reta final do Campeonato Paranense, na semifinal e final. A gente já está especulando que pode ser a temporada que o Fernandinho tenha mais participações em gols, superando 2011 e 2012, onde ele teve 14 participações pelo Shakhtar. Vamos ver o que vai acontecer. Então, um momento muito positivo do Fernandinho, que a gente não fala mais. Ah, o Fernandinho está numa queda técnica, o Fernandinho está numa queda física. A gente só exalta. Pô, o Fernandinho, ele está jogando muito bem. Está fazendo gols, está dando assistências, está jogando muito bem. Essa bola longa, o Atlético está sabendo aproveitar essa bola em profundidade. Talvez seja uma das jogadas mais letais, que a gente pode dizer assim, do Atlético. E o Eric, cara, assim, era um jogador que eu confesso para vocês que eu tinha dado baixa, tá? Eu achava que o ciclo do Eric no Atlético já tinha acabado, mas aparentemente o Eric retorna como uma fênix e volta a jogar muito bem. Faz seus golzinhos, ajuda, complementa ali essa fase ofensiva do time do Atlético. É um jogador com muita facilidade para chegar à frente. Enquanto eu estava apurando a situação do Eric com o Corinthians, chegaram até a falar para mim, o pessoal do Corinthians associa muito o Eric ao Paulinho, o Paulinho no auge ali em 2012, 2013, exatamente nessa capacidade de pisar na área. Só que é um Eric que vem entregando também o que a gente mais sentia falta do Eric, que é essa capacidade defensiva, que é essa capacidade de transformar o nosso meio campo no meio campo competitivo o suficiente. Não que seja um meio campo, assim, Arame Liso, não que seja um meio campo de pouca competitividade, não que seja um meio campo de pouca disputa. Um meio campo que a gente consiga, ali de alguma forma, ter esse controle a partir de Zappelli, a partir de Cristian, a partir de Fernandinho. Mas você tem um jogador ali porque o Eric é muito bom nesse sentido também. Um jogador que faz excelentes coberturas, um jogador que tem uma dinâmica muito boa, ambos se movimentam muito bem, está toda hora tocando na bola. Acompanha muito bem os camisas 10 dos times adversários. Então, assim, ah, Thiago, dá pra dizer que é a melhor dupla de volantes do Brasil? Cara, vamos lá. Vamos tentar pensar qual poderia ser a outra melhor dupla de volantes do futebol brasileiro, tá? Eu quero pensar junto aqui com... Eu quero pensar junto aqui com vocês. Do Galo. Quem é a dupla de volantes do Galo? Batalha e Edenilson? Sei, mano. Do Flamengo. Pulgar e Gerson? Pulgar e Gerson é forte. O Fluminense também é André e Martinelli e já não vive aquele momento, né? Aí você tem no Palmeiras e Rafael e Richard Rios. Cara, acho que tá por ali, cara. Sendo bem sincero, eu acho que é uma das melhores duplas do futebol brasileiro, até porque é uma dupla que se complementa muito. As características do Eric falam muito sobre as características do Fernandinho e vice-versa. O Eric é um jogador de pisada na área, o Eric é um jogador de ataque ao espaço, o Eric é um jogador muito forte defensivamente, o Fernandinho é um cara mais dos lançamentos, dessa bola longa, dessa dinâmica de construção a partir do método de jogo dele, do ritmo de jogo dele. Então, eu acho que isso eleva muito o nível de Eric e Fernandinho, como eles se encaixam, como é um match muito interessante nessa parte tática, nessa parte técnica dos dois jogadores. Valeu, pessoal? teve justa reis. Tchau.